Um veículo furtado na capital mineira, ele foi apreendido durante uma operação policial realizada na cidade de Almenara, no Vale do Jequitinhonha. A ação preventiva faz parte da campanha Natal Seguro. Você vai contar isso pra gente aqui, Fão Antônio. Muito bem, Nicomédias. A Polícia Militar de Almenara já está com o seu efetivo máximo, força máxima, nas ruas de Almenara e, evidentemente, de toda a região, para fazer operações preventivas e evitar crimes. E aí, ao fiscalizar um veículo, os militares verificaram que havia alguma coisa de regular. O chassi não estava muito visível e, ao se fazer uma pesquisa mais minuciosa, descobriu que esse veículo tratava de um produto de crime. Ele foi furtado em Belo Horizonte no ano de 2016, Nicomédias. 2016, ele foi furtado. E aí, conversa com o motorista. Vem cá, mas esse veículo é furtado. O senhor não sabia disso, não? Ah, mas eu comprei esse veículo. Comprou de quem? Aí, quando foram verificar, ele havia comprado o veículo de um menor, uma pessoa menor de idade, de 17 anos. Como assim? Aí tem o recibo de compra e venda. Mas, você fez alguma consulta desse veículo? Sim, consultou o despachante. Aí, ele disse que o despachante fez a consulta e não encontrou restrições no veículo. E aí, foram até a cidade de Jacinto, onde supostamente estava o menor, acharam o menor. E aí, ele contou que esse veículo foi, ele participou da compra e venda desse veículo, da negociação desse veículo com a pessoa da Bahia. Olha, Nicomédias, é uma confusão essa ocorrência policial. Resultado, todo mundo, o veículo foi recolhido ao pátio credenciado do Detran para ficar à disposição. O homem que dirigia o veículo foi levado para a delegacia, o adolescente também, todo mundo levado para a delegacia para poder explicar toda essa situação. História muito comprida. Mas, em síntese, quando a gente fala aqui, aí as pessoas acham que a gente faz conjecturas, que a gente está assumindo a responsabilidade das autoridades. Não, quem diz, inclusive consta isso aqui no release que nós recebemos, as próprias autoridades recomendam, ao fazer compra e venda de um veículo, antes de fechar o negócio, procure as autoridades, procure fazer uma verificação, não é? Igual você fez Nicomédias, você comprou seu veículo novo, agora trocou seu veículo, você foi lá, fez uma verificação, a checar junto às autoridades, para saber se realmente o veículo tinha algum problema, porque a capacidade dos criminosos hoje de adulterar um veículo, clonam a placa, alteram o número do chassi, então hoje praticamente, me desculpa a expressão, mas cada veículo tem um código específico, tem um DNA, é igual o cidadão, não tem jeito de ter duas pessoas, não se pode clonar o DNA de uma pessoa, fazer duas, então da mesma forma não se pode fazer o carro, então o melhor é você ter certeza. Resultado, cidadão perdeu o negócio, pagou, o valor também é realmente outro fator que influencia na compra e venda de um veículo, tudo isso, o veículo custa R$ 45,00, você está comprando por R$ 17,00, por R$ 20,00? Não tem jeito, né? Então tudo isso é importante na compra e venda de um veículo, para não ter dor de cabeça e não ir parar na delegacia por crime de receptação, Nicomédias. É, aí fica todo enrolado, perde o patrimônio, perde o dinheiro, parece no balanjo geral, todo mundo fica olhando para a pessoa depois, porque o caso na cidade, quanto menor ele vai circulando, né? E responde ao processo, ainda tem tudo isso. É, Fantoni, consultemos o chassi, o Renavan e a placa, Fantoni, sejamos prudentes, Fantoni. É, paz para Almenara, sem veículo clonado, Fantoni.